Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais uma vez... MIGA WORD! Dessa vez temos novidades, né, Shirley? Hoje com novidades, Gabi. Uma fase totalmente nova. E diferente que a gente não conhecia que abriu há pouco tempo no MIGA e a gente quer conhecer junto com vocês. Mas antes, vamos fazer sabe o quê? O desafio do like. No desafio do like de hoje, eu e a Shirley vamos colocar aqui dedos aleatórios. O número que sair é o número que a gente vai contar pra eles deixarem o like. Tá bom, Gabi. Entendeu, Xê? Então vai. Um, dois, três e já. Quatro com cinco, um, cinco. 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 Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou. Ixi, será que deu, Gabi, pra entender? E aí, conseguiu deixar o seu like? Eu, na minha cabeça, tinha ficado mais legal do que... É, ficou realmente uma porcaria. Obrigado, Xê. Espero que você tenha conseguido. Se você se assustou e não conseguiu, deixa o like aí pra gente mesmo assim. Claro que conseguiu, Xê. Vamos conhecer aqui então, Gabriel, e ver o que que tem nesse lugar aqui, ó. É de gelo tudo, né? Tem um pinguim ali em cima, né? Tudo é de gelo? Isso aqui é por aqui ou por aqui, Gabi? Vamos começar por aqui. É um parque... Cadê a gente? Pega a gente primeiro, Xê. É um parque de gelo? Nossa. Joga a gente no parque. Eu tô com já a minha roupa de viagem. Olha! Essa é a roupa certa, Gabriel? Pro gelo? Xê, a gente acha que tá com roupa de praia. Exatamente. Pegamos a roupa de viagem errada, querida Xê? Pegamos errado, Gabi. E agora? Vamos ficar com frio, né? O que é isso? Achei que isso aqui era um bonezinho. Gabi, olha que legal. Sai a mesa. Dá pra trocar de... E isso aqui? Xê, eu tô com frio. Nossa. Xê, eu tô com frio. Nossa, não tô com tanta raiva assim. Pera aí. O problema é seu. Calma. Aqui, essa cara combina mais. Xê, eu tô com frio. Calma, Gabi. Deve ter alguma loja aqui. Não. Calma, calma. Eu tô com frio. Vamos andando pra gente esquentar. Vamos ver aqui como que começa. Eu não sei se eu vou conseguir porque eu tô com muito frio, Xê. Olha, Gabi, é tipo um parque. Boa. Agasalhar, Xê, por favor. Nos agalhar? Agasalhar. Ixi, não tem roupa pra você não, Gabi. Como não? Eu tenho, assim, uma blusa aqui, ó. Isso, qualquer blusa. Pode ser até essa feia. É isso. Olha. Ficou muito grande pra mim ela. Ficou feia essa blusa, né, Gabi? É feia, mas pelo menos eu tô quente. Quer colocar isso aqui no sua orelhinha? Isso, Xê. Até fiquei mais feliz agora, quer ver? Porque eu tô com o olho fechado. Eu quero abrir os dois olhos, Xê. Não sei, pronto. Já abriu, Gabi. A gente tá sem sapato. Não tem nenhuma botinha aqui pra pôr no nosso pé? E calça? A gente tá com bermuda, não tem calça. Não tem calça, não, Gabi. Tô com frio nas pernas agora. Aqui. Isso, pra vocês. Não gostei. Não gostei. Não gostei de nenhum. Pode embrulhar de novo, moço. Ah, esse eu gostei. Vou pôr aqui, Gabi. Ficou bonitinho, Xê. Vamos descalço mesmo. Oi? Tira do ouvido isso, Gabi, pra você ouvir direito. Oi? Para, vem. Oi? Ah, tem que pagar. Eu não tô... Ah, não tava ouvindo, Xê. Então vem. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar um pra mim. Esse aqui, esse aí. Ah, e sua cara é esse? Ficou ótimo. Tá bom. Então vem, Gabi. Tchau, moço. Obrigado. Coloca aí na conta, viu? Olha, Gabi, aqui tem o portãozinho, ó. Se a gente estivesse vindo por aqui, ó. Pipim. Aí a gente passa, tá vendo? Ah, muito bom. Ah, eu tirei esse colar, não queria mesmo. O que mais temos aqui? Vamos conhecer esse lugar. Vamos conhecer o parque. Tem panda no chão, gente? Pisaram no panda? Como que é isso, gente? Coitado, por que pisaram no panda? Pra que serve esse panda? É um tapê? Ah, que legal. Pra que serve? Olha, Gabi, não sei. Achei legal. Achei legal, tu. Comidas! Que bom. Aqui, Gabi, toma um chazinho quente. Um chazinho pra ficar aquecido, né, Chi? Isso, boa. Deixa eu tomar aqui o meu chazinho também. Boa. Pera. Beleza. Comeu um copo? Acho que sim, né? Gente, agora eu quero um sorvete. Olha o sorvete que legal. É, porque agora deu muito calor, né, Chi? Deu calor. Melhor um sorvete mesmo. Agora eu tô com frio. Eu também, melhor um chá. Um chá. Cadê o chá? Um chá de baleia. Não, chá de quê? De baleia. Deixa isso aí, Gabi. Muito legal essa parte. Obrigado, moça. Isso é muito legal, viu? Ela também tá de vestido só, Gabi? Ninguém tá com frio nesse lugar. Ninguém tá com frio, é. Ninguém tá com frio, é. De gelo? Será que é de mentira? O que é isso? Ah. Ah, que legal. Olha. Ah, que legal. Ah, eu também quero um, Chi. Eu também quero um. Posso pegar? Pega, pega, pega. Tá, 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 tá. Aperta aqui, né? Isso. Será que é igual? Ó, ó, ó. Ó. Eu quero esse. Não, é meu. Eu quero o do urso. É o meu de urso. Ó, Gabi. Então vamos continuar. O pessoal é de pelicano. O que é isso? Ah, olha. Tem bastante pandas por aqui, né, Chi? Tem, é de panda, né? Vem, Gabi. Vamos. Isso daqui é o quê? É popular? Olha, é tipo um inflável de panda de geleia. É fofinho. Vem, Gabi. Olá, moço do bom. Aqui tem mais comida, Chi. Não tá com frio, não, esse moço, Gabi. Não tá com frio. Olha, tem... O que que é isso? Olha, é um panda. Não é panda nada, seu urso. Ó, que urso. Urso. Chi, eu entrei junto com o urso. Sai daí, menino. Perigosíssimo, perigosíssimo. O que acontece com esse ovo? Frita, frita ele, Chi. Não acontece nada? Come. Ele não quebra, não, Gabi. Quem botou o ovo? Será que foi o urso? Olha o coelho, ele se escondeu. Se escondeu de quem? De mim, eu acho. Deixa que eu vou lá. Ah, Chi, lei. Chi, lei. Socorro. Vamos lá, agora o ovo pegou seu balão. Perigo... É mesmo. Não dá pra voltar lá, Gabi. Porque o urso vai te pegar. Deixa eu ver o que mais tem aqui nessa parte. Cuidado, Chi. Olha aqui o alce. Olha o rinoceronte. O que é rinoceronte? É alce, isso? É cavalo. Então vamos, vamos aqui, Gabi, ó. Certo. Viu que eu tenho o meu balão e você não tem mais o seu. É, o... O que é isso? O que é isso? A gente não vai pra lugar nenhum? A gente só tá lá fora. Eu tô estando no elevador. Não tem elevador? Que? Ué! Ué, mas... Mas, gente... Eu não entendi. Não. Não vai pra lugar nenhum mesmo? Não vai pra lugar nenhum, Gabi. Como assim? Oi, como que eu faço pra ir pro outro lugar? Outro lugar, é. Hein? O que? O que ele falou? Ele falou, infelizmente, não tem outro lugar. Tem sim, claro que tem. A minha esposa disse que tem. Tem disso. O que ele disse? Ele falou que eu sou novo aqui, meu primeiro dia. Ah, tá. Então tá. Então ele não sabe, né, Gabi? Deve ter que ir por aqui, então. Vamos por aqui, Chi. Vamos por aqui, Gabi. Aí. A gente já volta, então. Aqui, Chi. Aqui, Gabi. Acho que é aqui. Vai. Opa! Olá! Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você tá vendo esse vídeo. Olha, Gabi. Mais comida. O que é isso? Ah, comida congelada. Sushi. Come. Ai, eu acho que é dos bichos. Puxa, peraí. Você deu as comidas dos bichos pra mim? Eu acho que é a comida dos bichos, Gabi. O que é? Ah, é pra dar. Eu acho que é pra dar pra eles, Gabi. Sério? Eu acho. Vem aqui, vamos ver. Olha. Nossa, quanta coisa. Ah, ele tá doente, Chi. Não sei, eu acho que ele é um filhotinho. Deixa que eu dou uma bandeira pra ele. Deixa que eu cuido desse. Olha lá, Gabi. Ah! Ele tomou. Deixa eu pôr mais. Que bonitinho, uma foca. Dá pro seu? Dá pro meu. O meu é o quê, Chi? É o filhote daquele... Toma, toma isso aqui. Não é esse. Não é esse. É o filhote daquele urso. Olha como tomou tudo, Chi. Tomou tudo. Que bonitinho. Sai, bicha. Ele é malvado, Chi. Ele é bravo, né, Gabi? Deixa sua mamadeira aí agora. Tá bom. Ai, achei sapatos. Ufa, tava com frio nos pés. Vamos, Chi. O que tem aqui mais? Nossa, é muita coisa, Gabi. Olha. Uma calça. Eu quero uma calça. Não, é um shorts. Melhor você... Não! Melhor você ficar com o seu mesmo, Gabi. Melhor assim. Continua, então. Nossa, colocaram... Já prepararam o almoço, viu, Chi? Já? Ali, ó. Onde eu faço omelete, minha cara, senhora? Ai, não! Não, 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 não. Coloca lá no lugar, Gabi. Você não é de comer, não? Não, eles vão nascer. Eu achei que era pra comer. Vamos apertar aqui pra ver se nasce mais rápido. Ih, morreu. Parabéns, Chi. Você desligou a máquina. Desliguei a máquina. Gente, não volta mais. Deixa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, desculpa. O que é isso? Eita, moço. Podia querer. Outra gente. Vem, Gabi, vem. Vamos pro outro lado. Vamos embora daqui, Chi. Pessoal é nervoso aqui, hein, Gabi? Pessoal, é. A gente não pode nem fazer dois ovinhos parar de ter vida aqui. Olha, mais cavalos. Olha quantos... Olha aqui. Olha isso. Gelo! Isso não é pombo, viu, Gabi? A minha nova amiga, é coruja. Isso é coruja. E o que é isso? Oxi. É o abominável homem das neves? Eu acho que sim. Nossa, Gabi, olha quantos bichinhos que tem escondido. Olha esse coelhinho. Ai, vamos continuar. Pelicanos! Quantos pelicanos, Chi? Não são pelicanos, Gabi. Olha, quantos pelicanos... Nossa, esse aqui tá triste. Tá mesmo. Por que esse pelicano tá tão triste? Ele é um pinguim. Não sei por que ele tá triste. Talvez ele não esteja com o filhote dele, né, Gabi? Ah, coitado. Deixa ele lá em cima. Vamos. Vamos continuar, vamos. Olha! Não! Sai, sai! Passa! Nossa, que perigoso esses, Gabi. Caramba, olha. Peixe-espada, o golfinho. Na verdade, um golfão, né? O que é isso? Nossa, tá me congelando, Chi. E você tá sem o sapatinho, hein, Gabi? Eu nem tô sentindo mais meus dedos. Olha, tira uma foto minha. Cinco, quatro, três, dois... Boa! Ah, tirei na hora errada. Não, mas aqui tirou certinho, ó. Até apareceu a sua cabeça aqui, ó. Ah, eu saí na foto. Devei fazer uma selfie. Muito. Olha, mais golfinhos e pelicanos, Chi. Olha, dá pra escorregar aqui? Chi, cuidado. Cuidado com o golfão. Gabi! Ei, Chi! Sai daí! Eu vou chamar ajuda. Nossa, já saí. Deixa que eu chamo ajuda. Já saí, já, já saí. Ah, já saí. O que foi? O que foi? Olha o tamanho dessa baleia! Nossa, minha... Ah! Isso daqui é catarro, viu? É? Cuidado, cuidado. Olá, querida baleia, como está? Não é assim. Sai daí. Como que fala? Deixa que eu falo. Olá, baleia, como você está? Eu também. O que ela disse? Falou que está bem. Ah! Você é boa, Chi, com baleias. Eu falo baleiais, Gabi. Olha! Olha o leão-se do pica-pau. Coloca a foto dele aí, igualzinho. Deixa eu ver se tem mais. Ah, acaba aqui. Olha até onde vai o rabo da baleia. Deixa eu tirar essa baleia daqui de dentro, não sai. Nossa, já pensou? Queria que ela aprecie a boca. Fosse desse tamanho, hein, Chi? Nossa, Gabi, muito legal essa parte aqui também, hein? Deixa eu ver o que tem nessa caixa. Vê! Ah! Lembrancinhas, eu quero também. Ah, leva essa. Aqui, por favor, moço, me entrega, por favor. Ele está tentando te dar, Gabriel. Ah, tá. Fica quieto. Tá, desculpa. Obrigada, viu? Obrigado, muito legal. É tipo zoológico aqui, ó. Ah! Aqui, Gabi. O que foi? Tenho uma ideia. Qual que é a sua ideia, Chi? Dá licença, viu? Você pegou o pinguim, Chi? Peguei. Vem comigo. O pinguim está com frio, gente? Colocaram uma coberta no pinguim? Aqui. O que foi? Você estava... Para ver se ele fica feliz? Ah! Como você é cuidado... Se escondeu. Acho que ele ficou mais triste agora, Gabi. Porque esse não é o filho dele, não. Não? Ah, não é. Então parecia... Ih, comeu. Ixi, perdi. Cheguei o dia comido. Vamos devolver, então. Vem, Gabi. Melhor, Chi. Vem, devolver. Você não sabe o que está fazendo, tá bom? Não, não sei. Deixa para os profissionais. Muito bem, Gabriel. Eu gostei bastante aqui do... O que seria isso, Gabi? É o zoológico... Do gelo. Do gelo. Zoológico do gelo. Porque só tem bichos... Do gelo. Que ficam no gelo, né? E pelicanos. Não tem pelicano aí. Não eram pelicanos? Não. Gostou desse novo lugar aqui, Dominga? Escreve aí nos comentários se você já conhecia e o que você achou. É isso aí. Se inscreve aqui no canal, pessoal, se você não é inscrito. E segue a gente nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho